A gente volta a falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, porque o nosso correspondente Sérgio Uth acaba de chegar a uma cidade próxima à faixa de gás. Então já vamos com a máxima urgência conversar com ele. Sérgio, muito bom dia, obrigado por falar com a gente, ver que você está pelo menos bem protegido, capacete, colete à prova de bala. Como é que está a situação por aí agora? Novos ataques foram registrados aí nas últimas horas? Sim, bom dia, bom dia a todos. A gente está aqui em Ashkelon, que é uma cidade que fica a poucos quilômetros, na verdade, daqui onde a gente está. Eu estou no sétimo andar de um prédio aqui em Ashkelon, no apartamento de, aliás, de ucranianos judeus que moram aqui nessa cidade. E daqui, ali no horizonte, o Felipe Gonçalves está mostrando para a gente, meu companheiro aqui de cobertura, mostrando para a gente. Ali já é a faixa de gás, portanto, a gente está a alguns quilômetros da faixa de gás. A gente pôde ver, durante o dia, vários momentos em que as sirenes tocaram, em que o sistema de defesa antiaéreo de Israel foi acionado, vários foguetes lançados de gás em direção a essa cidade, que pela proximidade acaba sendo alvo de boa parte dos foguetes lançados pelo Hamas. Nem todos conseguem ser interceptados pelo sistema antiaéreo. Olha ali, tem uma fumaça no horizonte. Esse foi um dos pontos da cidade atingidos por foguetes do Hamas. A gente teve em outros dois pontos hoje. E a gente vai rodar um momento gravado há pouco, há menos de 15 minutos. A gente estava aqui nesse mesmo lugar, quando as sirenes soaram e o sistema de defesa antiaéreo de Israel começou a funcionar. Então vamos ver esse momento, para vocês terem uma ideia de como é a situação aqui. Bem em cima da gente, interceptando agora. Agora a gente vê a ação do sistema de defesa antiaéreo de Israel, nesse ponto aqui. O próximo é a faixa de gás, a gente vai ter que entrar para se proteger. E a gente ouviu pelo menos três, quatro explosões aqui. E é onde essa família, que é de ucranianos, judeus, costuma se refugiar aqui, exatamente nesse quarto. E a gente está aqui esperando. Ô Uch, eu fiquei tão assustado aqui com o que aconteceu. Você explica de novo o que foi isso? É o foguete que é disparado da faixa de Gaza e o sistema antimíssel de Israel que consegue abatê-lo antes que ele atinja alguma área? Você puder explicar de novo? Exatamente. Israel é famoso por ter esse sistema de defesa antiaéreo, conhecido como domo de ferro, que intercepta no ar. Assim que os foguetes são lançados em Gaza, esse sistema é acionado. E ali em poucos segundos ele consegue interceptar esses foguetes no ar antes que eles atinjam alvos em território israelense. A questão é que a quantidade de foguetes que é lançada todos os dias, nem todos os foguetes são interceptados por esse sistema de defesa antiaéreo. Hoje nós estivemos em dois lugares. Esse atrás de mim aqui é o terceiro. Pelo menos, que a gente tem notícia até agora, alguns lugares acabam sendo atingidos por esses foguetes que não são armas muito sofisticadas. Elas não têm precisão, por exemplo, eles não têm precisão, por exemplo, como um míssil, né? Que pode ter uma precisão de milímetros, dependendo do míssil usado, são foguetes lançados da faixa de Gaza. A situação aqui nessa cidade, especificamente, Felipe, é muito tensa porque ela está muito próxima à faixa de Gaza. Então os moradores convivem com esse terror, dia e noite. É uma situação catastrófica aqui e ainda mais ali, na faixa de Gaza, que está sendo bombardeada há quatro dias. Há muitas centenas de prédios bombardeados, milhares de pessoas mortas aqui em Israel. Portanto, assim, não há a catástrofe, é muito clara, dos dois lados, seja aqui em Israel, seja ali na faixa de Gaza, que continua sendo bombardeada com toda a força pelas tropas israelenses, Felipe. Ô, Sérgio, a cidade de onde você fala agora também já foi alvo, já há registro aí de pontos que foram destruídos. E mais do que isso, você está agora na família, na casa de uma família ucraniana. O que dizem os moradores dessa cidade do medo, principalmente em função dessa proximidade? Eles estão a pouquíssimos quilômetros da faixa de Gaza. Eu queria perguntar junto com o Darlison, Sérgio, se existe o temor aí das pessoas de novos sequestros, né? Que as pessoas aí que moram muito pertinho da faixa de Gaza sejam levadas para lá também? Ou esse medo já passou em função de Israel ter conseguido ali enfrentar e ser vitorioso, pelo menos depois no enfrentamento com os terroristas que estavam aí nessa região? Olha, a última informação que a gente tem do governo israelense é que eles já tomaram o controle de todo o território israelense, mas ainda há o medo, principalmente dos moradores, de que ainda haja integrantes do Hamas, esses terroristas que atacaram esse país, infiltrados em algum lugar na cidade, em algum lugar do território israelense. E essa cidade é potencial por conta da proximidade com Gaza. E respondendo a sua pergunta, Darlison, os moradores aqui, obviamente, vivem no desespero, como estão no desespero os moradores de Gaza, né? Porque em poucos lugares do país, em poucos lugares do Oriente Médio, nesse momento, se sente tanto conflito como nesse lugar aqui onde nós estamos. Ashkelon é não só a maior cidade, como uma das mais próximas à faixa de Gaza. Está bem ali pertinho. Toda essa fumaça que a gente vê ali no horizonte é a fumaça de ataques israelenses a alvos na faixa de Gaza. Não sei se vocês conseguem ver com a precisão que a gente consegue daqui. Portanto, a situação é muito tensa para essas pessoas aqui que aprendem a conviver com esse perigo. Isso não vem de hoje, mas o que está acontecendo nos últimos dias é sem precedentes, até porque não foram só os foguetes. A maior parte das mortes que o Hamas provocou no território israelense foi a partir da invasão de seus integrantes que vieram atirando, inclusive aqui nessa cidade. Eles chegaram a tomar parte da cidade, a delegacia de polícia, mataram pessoas aqui, sequestraram pessoas nessa cidade. E isso, naturalmente, é um outro capítulo, um outro patamar desse conflito que dura tantos anos. Mas o que está acontecendo agora é sem precedentes. E aqui agora a gente ouve algumas explosões vindo ali da faixa de Gaza. Mas o que acontece aqui agora é sem precedentes, eu diria.